E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje nós vamos fazer aquela nossa resenha das revistas de RPG. Vamos fazer este mês começando, abrindo a primeira rodada de resenhas, da Forbidden Magazine, que é uma revista focada em Old Dragon, Space Dragon e demais produtos da Bureau Editora, certo? E nesse mês nós temos um conteúdo bem interessante, né? Space Dragon com o Old Dragon e o mini cenário, né? O mini sistema que utiliza o Old Dragon, que é o Nuke Dragon, a segunda parte da matéria. Temos a capa bem bacana aqui e vamos lá, vamos começar a nossa resenha. Mas antes de qualquer coisa, você pode assinar a Forbidden, o link está na descrição do vídeo. É a vista electrônica mensal, como eu falei, que você pode pegar ela, pode assinar ela no Catarse, o link está na descrição, a partir de R$7,00, R$7,00 por mês. Você pode botar no pagar por boleto, no cartão, enfim. E tem planos de R$7,00, R$12,00, R$20,00 que permitem que você tenha descontos na loja da burô e também possa ter acesso a grupo de WhatsApp e várias outras vantagens, beleza? É bem baratinho, dá pra você assinar numa boa. E também aproveita e assina este canal e dá aquela curtida no vídeo e compartilha também com os teus amigos este vídeo. Bem, a primeira coisa que nós temos é uma matéria de Space Dragon. Essa edição está interessante, tem duas matérias de Space Dragon. Um negócio que eu vinha reclamando há muito tempo, que tinha pouco Space Dragon. Temos duas matérias, duas matérias legais. A primeira é o Bioscientista, é uma especialização para o Space Dragon, certo? Basicamente é uma especialização na qual o personagem do jogador pode criar espécies novas, espécies geneticamente modificadas, coisas assim, certo? É interessante, tem muito jogador que gosta de fazer essas maluquices na mesa, né? Mas eu acho que essa especialização casa mais com NPCs. Aquele cientista maluco, ou aquele cara que, se a gente for pegar uma trama tipo Resident Evil, coisas do tipo, né? Dá pra você encaixar melhor. Eu achei legal, achei bem bacana. É bem completo, assim, pra especialização ele deu um, é, um ar bem, bem completo, né? Mais complexo que normalmente são as especializações, né? Tanto do Old, quanto do Space Dragon, mas ficou bem bacana. Dá pra você criar umas coisinhas legais usando isso aqui. Nuke Dragon, né? Por Jonas Sartori. A segunda parte da matéria do Nuke Dragon. Nuke Dragon é um, como eu coloco aqui, um RPG, RPG pós-nuclear, um pós-apocalipse nuclear, na realidade, que tem muita coisa de Mad Max, coisas assim, né? Waterworld, né? Essas coisas assim. Mas, a segunda matéria, a segunda parte dos conteúdos já mostra as classes, né? Temos a classe do médico, do ladrão, do, do, é, do, é, do, é, do guerreiro também, a, o hacker, né? Basicamente são as quatro classes básicas do Nuke Dragon e dá uma apresentação, achei muito simplesinho, assim, as classes, tem as especializações também, de cada classe, achei bem simplesinho, mas é legal, assim, você quer um RPG pós-apocalíptico bem pé no chão, no que dá, aparentemente tá indo pra esse caminho, né? Sem oferecer coisas muito fantásticas. É mais ou mesmo um Mad Max, mesmo, né? Tá com a cara de ser um Mad Max, é, um RPG, né? E também achei bem legal essa matéria, assim, um curso, colecionando as outras aí, pra, a gente tem um RPG Mad Max, Nuke Dragon. Torre de Vigia, Torre de Vigia, já é um conteúdo pra o Dragon, que é interessante no sentido de que, ele mostra a, a torre, né? Na ideia de, um conceito, né? De que, em cada, é, território de um, algum senhor, rei, sei lá, um condado, marca, enfim, tem algum, uma torre que está ali pra vigiar ameaças, né? Que rondem essas terras, né? Rondem vilas, rondem cidades, e rondem estradas, enfim, ou marcos importantes desta, desta, deste reino. Então, assim, ele traz esse conceito, essa ideia, e apresenta um exemplo, né? É, e é algo que é bem interessante pra ser incorporado no, no, nos jogos, porque são tipo, vamos dizer, um save point, né? Os personagens jogadores, no qual ele pode, eles podem, o grupo pode parar, descansar, pegar informação, reabastecer, enfim. É, pode ser cenário de vários tipos de aventura, ou passagens de aventura, ou cenas de aventuras, essas torres de vigia. É, ficou bem bacana, né? Provavelmente eu incorpore isso aqui nas minhas mesas questões de jogo, porque é uma ideia muito boa, muito boa mesmo. Bom, aqui temos a segunda matéria do Space Dragon, né? Escrita pelo Amaury, Bardo de Valfenda, que é o Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, né? Que é um novo, abrindo, né? Uma nova, uma nova sessão, né? Da Forbidden, que são os heróis da federação, né? Que traz a, a história, né? História real, né? De alguma pessoa importante, né? Da, na questão era espacial, né? A ficha dele, né? E como seria essa pessoa, a história dessa pessoa dentro do contexto do Space Dragon, né? Ficou muito bom, né? Isso aí foi uma, uma ideia que surgiu no grupo, no grupo do Dragon, no WhatsApp, e o Amaury trouxe a ideia, a gente foi conversando, né? A turma do grupo foi conversando, incentivando e tudo, e ele trouxe esse, essa matéria que foi muito boa, é, assim, comemorando, né? A memória dessa pessoa que, historicamente, é, foi muito importante, né? E tem uma história, uma vida muito rica, né? E conseguiu coisas que a maioria de nós jamais poderia imaginar conseguir numa época que isso era impossível de acontecer. Então, a, eu acho que é uma justa homenagem a essa pessoa trazê-la também para o contexto do Space Dragon, né? Que ele se tornou um, um personagem dentro do, do jogo também. Ficou muito legal a matéria, né? E, é, pra quem gosta, quem joga o Space Dragon, muito útil, muito interessante. Aqui nós temos a continuação, né? Da saga Coroa dos Vermes, a, as aventuras, né? escritas pelo, pelo tio Nito, né? Newton Nito, e, dessa vez, a fuga da Chaga Negra, né? É, é, essa aqui é a aventura da campanha viva, como eu sempre falo nos vídeos, eu não leio a aventura, porque eu estou jogando ela, então não quero tomar spoiler, né? Então, assim, é, não vou comentar, só pra vocês verem que tem, está aqui, essa aventura, é uma aventura, essa campanha viva tá muito legal, né? Bem divertida, a história dentro do Legião, né? É, no cenário oficial do Dragon, e você pode pegar nas edições, sem precisar na edição ímpar, então nas edições ímpares anteriores, tem aventuras relacionadas à campanha viva, certo? relacionadas ou da própria campanha viva. E agora, temos o capítulo 5, ou 4, 5 não, 4, do Fluxo Vida, né? Que é um dos materiais mais, ah, interessantes do Dragon, que já tinha saído anteriormente, né? Versão, versão mais antiga, e agora tá sendo, não posso dizer, remasterizado, né? Pra ser uma realidade atual do World Dragon. É, esse aqui trata de amizades, amores, inimigos, né? Basicamente, o Fluxo Vida é um conjunto de tabelas que te ajuda a montar um background do seu personagem. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala a respeito disso, né? Aqui no card, em cima, e... mas aqui o Fluxo Fluxo Vida, ele dá uma ajuda maior, porque você, por exemplo, você não tá com ideia nenhuma, cara, não sabe o que fazer, rola nos dados e compara as tabelas do Fluxo Vida, que vai te dar uma ajuda enorme, né? Logo, logo, deve sair o capítulo 5, né? Demorou um pouquinho pra sair o 4, mas eu espero que logo saia o capítulo 5 pra encerrar este material, que é bem legal. E com o Fluxo Vida, a gente encerra a edição, né? A build de 2021, o número 11 da Forbidden, hein? Que tá muito legal, assim, por questão do Space Dragon, né? No Dragon, a gente teve só a parte da Coroa dos Vermes e da Torre de Vigia, né? Mas... e o Nuk Dagon e as duas matérias do Space Dragon, né? Que ficou bem bacana, eu acho que é um equilíbrio bom, né? Pra... e o Forbidden, tem essa quantidade, assim, mais... que lidar de matérias, né? Tem o... 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 uma... o material pro Space, que é sempre legal, material pro Dragon, que todo mundo gosta, e o Nuk Dagon, que é novidade. Eu não sei ainda se pode publicar outras... para os outros sistemas que eles têm, mas se puder, tiver material... excelente, né? E seja bem-vindo para as próximas edições. Lembrando, mais uma vez, que... você pode assinar a Forbidden através dos links que estão aqui na descrição do vídeo, lá no Catarse Assinaturas. Planos a partir de R$ 7,00, né? E... você recebe todo mês a revista no seu e-mail, né? Você pode baixar, recebe o link no seu e-mail, você pode baixar a revista, né? Os números antigos, né? Números anteriores, você pode comprar na Dungeonistic, também os links estão na descrição do vídeo, tá certo? No mais, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você não é assinante do canal, assina o canal, compartilha esse vídeo com os teus coleguinhas, e deixa a tua opinião também aqui nos comentários, beleza? E nos siga nas nossas redes sociais também, tranquilo? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!